Olá, bem senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos. E no vídeo de hoje, a gente vai dar uma dica pra vocês, que muita gente... Muita gente não, algumas pessoas me mandaram umas mensagens nos últimos dias aí com relação à fonia. A gente quer voar online, mas às vezes tem dúvida de como que faz, o que falar, como proceder. E quem voa online sabe que a graça do voar online é você pegar um controlador, aquela coisa toda. O voo fica muito mais real quando você tem ali um controlador e tal. Só que muita gente quer fazer isso, mas tem aquela marra ainda, não sabe exatamente como que faz. Qual que é o primeiro passo pra começar a fazer a fonia. Então, a gente vai gravar esse vídeo aqui no pátio da L-Force, em Piracicaba, Serra Delta, Papá, UISC, interior de São Paulo. Aqui, modelado pelo Rafael Pereira, meus amigos. Estamos aqui conectados, obviamente. Mas sim, temos um tráfego ali. Temos um tráfego ali, o TBA 9537, o Robson, eu tava falando com ele agora há pouco. Ele tá ali do outro lado, nós estamos aqui no solo, no nosso pátio, com o Charger 300. Que aeronave que nós vamos fazer a próxima missão aqui da L-Force. Nossa aeronave já está sendo abastecida, está sendo carregada. Está sendo carregada, já que tá com todos os equipamentos aí conectados. Daqui a pouco vamos fazer a inspeção pra decolar. E é o seguinte. Basicamente, senhores, a fonia, ela tem três pilares. Três pilares. Vamos lá pra cabine, enquanto eu tô aumentando ali na cabine ali, a gente vai conversando. A fonia tem três pilares, que isso aí é fundamental, cara. Quando você vai falar com o controlador, ou... Não é só o controlador. Quando você vai falar com o delivery, você vai falar com o solo, você vai falar com a torre, você vai falar com... Com o controle, entendeu? A fonia tem três pilares. Quais são eles? Vou posicionar aqui. Quais são eles? É quem você é. É o primeiro. Quem você é. Onde você está. É o segundo pilar. E o terceiro. É pra onde você vai. Essas são as três informações base na fonia. Entendeu? Primeiro você tem que se identificar, ou você tem que falar onde você está, né? E depois, pra onde você vai. Então, imagina que você tá no solo, quem você é, é... Onde você... É... Quem você é, né? Onde você está. Ah, tô no pátio geral. É... E pra onde você vai. Iniciando o táxi.espera35, por exemplo. Né? Então, e em voo, por exemplo, ah... Papatango Michael Falima, posição Rio das Pedras, na proa de Itu, mantendo 3.500 pés, coordenou Michael Falima. Entendeu? Mais ou menos isso. A fonia se baseia nesses três pilares. Quem você é, onde você está e pra onde você vai. Só que antes disso, você tem que ter certeza que o equipamento rádio, dentro da simulação, aqui no caso, eu tô falando na simulação, né? E no caso aqui, estamos conectados na Watsim, tá funcionando. Tá? Então você tem que configurar, você tem que vir aqui em plugs. Depois que você instalou, tem o vídeo do Robson, se quiser eu deixo aí na descrição o vídeo dele ensinando a instalar. Você tem que vir aqui e configurar aqui, ou fazer o setup de áudio, vem aqui em setup mic. É totalmente intuitivo, tá? Você seleciona aqui, onde quer a entrada do seu microfone, e aonde você quer que saia na caixa de som, você quer que saia em alguma outra saída. Seleciona por aqui, faz o setup do seu microfone, entendeu? Depois você vem aqui mesmo, no Skalk Box, vem aqui em preferências e seta. No meu caso, eu setei aqui no meu joystick. Se você olhar, olha aqui no canto superior lá do direito, repara lá, aparece um pontinho, tá vendo? Esse pontinho aí, ele... O que que significa? Aqui tá aberto o meu PTT, eu posso falar e o controlador vai me ouvir. Claro, não tá a frequência certa ali pra não atrapalhar agora, mas se eu apertar aqui e segurar, eu falo, ele vai me ouvir. Aí eu defini isso aqui, em Assign, tá vendo? Clica aqui em Assign, é aqui no caso, né? Puxa o Talk Button, né? No caso, pra joystick. E se você quiser colocar uma tecla de atalho no teclado, você coloca aqui, nesse de cima. No meu caso aqui é no joystick, então cliquei aqui em Assign, ele começa a piscar, selecionei no joystick, parou de piscar e tá feito. Então, ok. Isso aqui é a configuração, é outro assunto. Então, partindo do princípio que tá tudo configurado, você já percebeu que tá funcionando o seu microfone e tal. Toda vez que você for começar o voo, é fundamental você chamar algum controle, chamar alguma torre. Se não tiver uma torre, um controle aonde você está, você colocar a aeronave em algum lugar que tenha controle. No caso, eu trouxe a aeronave pra Campinas, por quê? Porque tem lá, agora, tem um controlador ali, controle Campinas, não sei se vai aparecer na tela aí, mas... Esse controlador aqui, que é o Jack William, que tá nessa frequência aqui. 1, 2, 7, ele tá no 1, 1, 1, 8, 2, 5, 1, 1, 1, 8, 2, 5, certo? E tem o Atiz 1, 2, 7, 8, 2, que também tá funcionando lá. Você pode chamar ele por aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui agora. Certo? Por exemplo, vamos meter aqui o Atiz, vamos ver se vai puxar o Atiz. O Atiz é 1, 2, 7, 8, 2. Vou clicar aqui em Rádio. É, vou colocar aqui, 1, 2, 7, 8, 2, certo? Vamos lá, e... 8, 8, 7, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 2, 7. Certo? E daqui tá... É, o Atiz não tá puxando o Atiz, cara. 1, 2, 7, 8, 2. O Atiz, por acaso, não puxou. Vamos meter a torre pra ver se vai puxar tudo. Isso pode acontecer de não puxar o Atiz, né? Mas... 118, 15. É isso, 118... Não, 25. Ok. Ok. Olha lá. Conectamos. Certo? Quando você conecta e tá tudo ok, vai aparecer essa mensagem. Se tivesse o Atiz funcionando lá, ele ia começar a dar a mensagem sem aparecer isso aqui. A mensagem Atiz, né? Quando você conecta numa torre, ou no solo, qualquer controle, qualquer coisa que seja, sim que você conectou a frequência, tiver tudo ok, no servidor, não é no seu sistema de som. É no servidor, ele vai dar essa mensagem. Então, o que você vai fazer? É... Você tem que ter em mente sua matrícula. Então, você faz o seguinte, você sempre deixa anotado num post-it, alguma coisa fácil, pra você não esquecer a matrícula. Eu tenho um quadro... Depois que eu quero, eu vou fazer um vlog mostrando aqui, como que é aqui o quarto da simulação. Eu tenho um quadro magnético, um quadro branco, que eu deixo ali minha matrícula anotada pra mim não esquecer. O que que você vai fazer? Você tem que testar seu rádio. Então, você vai chamar, no caso aqui, a Torre Campinas. Você viu lá que é Tower, né? Não é controle, não é nada. É Torre, tá vendo? Tower. Você vai chamar a Torre Campinas. O que que você vai falar? Torre Campinas, Cordial, Papá Romeu, Hotel Fox Fox, pra teste de rádio e conexão, por gentileza, senhor. Só isso. Ele vai te responder como ele tá recebendo. Se tiver muito ruim, é 1 barra 1. Se tiver ruimzinho, 2 barra 2. Se tiver mais ou menos, 3 barra 3. Se tiver bom, 4 barra 4. Se tiver excelente, ele vai falar 5 barra 5. Certo? Então, Torre Campinas, Cordial, Papá Romeu, Hotel Fox Fox, pra teste de rádio e conexão. Aí ele vai falar, é, Hotel Fox Fox, Torre Campinas, 5 barra 5. Você responde. Grato, senhor. Finalizou. Obrigado, grato, senhor. Eu costumo falar isso, mas diga seu critério. O importante é você ser educado, porque ele não tem obrigação de fazer isso. A obrigação dele é controlar lá. E você ainda tá fora ainda, entendeu? Então, quanto mais Cordial for, é melhor, cara. Porque o ambiente de simulação é justamente isso. Vamos chamar ele pra ver se ele responde aqui. Torre Campinas, Cordial, Papá Romeu, Hotel Fox Fox, pra teste de rádio e conexão, por gentileza, senhor. Papá Romeu, Hotel Fox Fox, áudio 5 barra 5. Prato, senhor, muito obrigado. Fechou, velho. É isso. A gente colocou a frequência, viu que conectou. Chamou a torre. Pediu por gentileza pra teste de rádio e conexão. Ele te respondeu. Fechou o assunto. A partir daqui, você sabe que tá funcionando o teu som, tá funcionando. Ele tá te ouvindo. Você tá ouvindo ele. Não precisa configurar mais nada. Daqui pra frente, é a partir do teu gol. Certo? Se vocês gostaram dessa primeira dica, lembrando, os seis pilares da fonia. Quando você for fazer fonia, você tem que falar quem você é, onde você está e pra onde você vai. Se quer que a gente esmiúse mais esse assunto, como acontece lá em cima, como você vai proceder lá em cima, deixa aí nos comentários, que eu gravo mais uns dois, três vídeos aí, não tem problema. Explicando como você vai proceder lá em cima. Não só lá em cima, no solo, passando o plano, chamando o solo, passando o plano pro solo, depois pedindo acionamento, depois pedindo táxi, ponto de espera, transferindo pra torre, decolando, transferindo o controle. Entendeu? E aí, por aí afora, se quiserem, a gente faz aí um vídeo explicando sobre isso. É muito simples, velho. Parte de vocês, perdeu o medo. Ah, vou falar errado. Não tem problema. Não tem problema. Pelo menos aqui na VATSIM, não sei como é que funciona com as redes. Mas, pelo menos na VATSIM, os controladores tem um feeling de perceber se de repente o pessoal tá tendo dificuldade, eles conseguem direcionar ela, algum errinho no plano, alguma coisa ou outra, direcionar pra acertar isso. E assim também é anafonia, então você não precisa ter medo de falar. Conecta, faz seu voo online, o controle entrou e te chamou, responde o que ele te perguntar. O controle tá online, você precisa do controle? Chama ele, se identifica, espere te atualizar, começar a falar. Autorizou, você fala com a sua necessidade, entendeu? De repente você quer coordenar onde tá um ponto, você quer coordenar pro direto, não interessa. Mas o importante é que você fale. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar, mais bacana vai ficar teu voo. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito e você que ainda não é inscrito, deixe o like aí no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal dos aliados aí ao lado. Robson, Cândido Aviation X Brasil. Anderson Lucas, o Paraguai, o Carioca. Tá aí do lado aí, o canal tá aparecendo. Vai aparecer aqui no finalzinho do vídeo também o canal dos caras. Também, visite o site da VATSIM Brasil. Entra lá no curso de pilotos, se você tá começando agora na aviação virtual e quer entrar mesmo em Brasano, quer aprender a voar, vai lá no site da VATSIM, na área de academia, VATSIM BR. Eu vou deixar o link na descrição. Vai lá na academia da VATSIM pra aprender a voar e fazer a simulação. Se você já voa e quer aprimorar, vai lá também. O tio também começou o curso P1 e vai ser bem legal. E fica atento às lives aí, tem bastante lives. Tem um evento na Ciência essa semana, na outra. Tem um evento VFR. Vai lá na nossa página por onde, simula você aí no Facebook. Também curta a nossa página lá pra ficar atento aí aos eventos que estão acontecendo. Valeu, até a próxima. Um abraço, falou, tchau.